Carros para comprar ganhando R$4.000 por mês. Se não tiver filhos e gastos altos com uma horadia, dá para manter tranquilamente todos da lista. Golf MK 4,5, também conhecido como Golf Sportline, que é apenas uma versão. Verdade seja dita, principalmente os modelos depois de 2011 são carros caros. Na minha opinião, não vale o que o pessoal pede. Porém, é um bom carro sim, um bom custo-benefício. É um carro tranquilo de manter, tu não vai ter grandes surpresas. Além de que o consumo não é tão alto. Pectra Hatch, seja a versão GT ou GTX, um bom carro também. Um carro parecido com o Golf, mas é uma plataforma mais nova. Bem equipado, motorzão conhecidíssimo. É beberrão, mas vale a pena. Agora, se tu quer um carro econômico, barato de manter, pau para toda obra, com um bom porta-malas, um Voyage 1.6 pode ser uma boa opção. É o carro mais barato de manter dessa lista. Aqui é um carro que eu vejo muitos esquecerem. Focus, a geração de 2009 a 2013. É um bom carro, muito confortável, suspensão Multilink. Ele é concorrente do Vectra, que eu falei agora há pouco. E do Golf, é um pouco mais caro de manter do que esses carros, mas é um carro que vale a pena. E essas versões com câmbio automático não usam câmbio PowerShift. É que o carro mais divertido da lista, .1.4 T-Jet, .1.4 Turbo. Um carro muito legal, muito divertido. Só lembre-se de comprar um em muito bom estado de conservação, senão vai começar a dar muito gasto. Todos os carros da lista comprem em bom estado de manutenção, mas esse aqui em especial tenha muito cuidado na compra.